Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o arplônio espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV muito maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas, perceba essa necessidade de renovação. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Livros e filmes como a série 50 Tons de Cinza trazem à tona o tema sadomasoquismo. E hoje vamos falar sobre este tema sob a ótica da doutrina espírita. André, em resumo, o sadomasoquismo é a relação sexual entre uma pessoa sádica que sente prazer a ver o outro sofrer e uma pessoa masoquista que gosta de sentir dor durante o ato sexual. O gosto por esse tipo de relação pode ser uma tendência que o espírito traz de outras encarnações? Chico Xavier nos deixou a frase, né? No campo do sexo somos todos aprendizes. E como aprendizes nós ainda não dominamos, né? Esta importante energia, não dominamos de forma assertiva a energia sexual, né? Então, a doutrina dos espíritos, ela vem e nos fala dos estágios evolutivos da alma humana ao longo da sua evolução. E nos coloca na condição de segundo degrau da escala evolutiva, de provas e expiações, né? São cinco os degraus, por assim dizer, que foram codificados por Allan Kardec. Segundo degrau da escala evolutiva, espíritos que estão aprendendo a lidar com a matéria necessariamente não aprendem sempre de forma assertiva. Então, vez por outra, erram na lida com a matéria. E sexo nada mais é do que uma energia que se desprende do espírito, cuja matéria tem uma participação muito grande. Então, na qualidade de aprendizes, esta tendência e outras tendências, nós trazemos naturalmente das encarnações passadas, de como é que, o que nós aprendemos acerca do sexo, o que nós aprendemos acerca do relacionamento a dois, de que forma nós lidamos ao longo dos nossos séculos com esta energia. As pessoas sadomasoquistas podem ter tido traumas e por isso ligam o amor ao sofrimento e à humilhação? Traumas? Muito provavelmente esses traumas estão presentes. Agora, ligar o amor a sofrimento e humilhação é uma total impossibilidade, uma vez que o amor é sublime. O amor é a essência da criatura que está em busca de Deus, da paz, da prosperidade, da abundância, da luz. Neste cenário do sado masoquista, onde há um agressor e há um agredido, e onde estes se comprasem com agredir e ser agredido, não há a presença do amor, muito ao contrário, há a ausência absoluta do amor. Se o amor estivesse presente entre estas relações, o que haveria era um servir ao outro e não um rebaixar o outro. Então, não dá para a gente associar amor à prática sadomasoquista. Isto não é amor em absoluto. Os sadomasoquistas são vistos muitas vezes como pessoas pervertidas. O que nós podemos dizer sobre isso? Sigmund Freud caracterizou as estruturas psicológicas dos indivíduos entre neurótico, psicótico ou perversos. E quando nós vamos à etimologia da palavra perverso, ela vem de perverter, que significa corromper, desmoralizar, depravar, alterar. Então, sempre que há uma alteração daquilo que é tido como normal, e esse normal, nós não estamos sendo religiosos, morais, nessa caracterização de normal. Neste caso em questão, o normal é aquilo que leva equilíbrio às criaturas. De uma forma geral, a imensa quantidade de pessoas que estão encarnadas, e, portanto, vivendo a sexualidade, tem esta energia como uma energia em que as pessoas se nutrem umas para com as outras de forma a trazer qualidade de vida psicológica e até física. No caso em questão do sadomasoquismo, do sadismo e do masoquismo, há uma alteração. Portanto, sim, nós podemos caracterizar como uma perversão, uma vez que há uma alteração da normalidade. No contexto geral, André, qual a visão da doutrina espírita sobre o sexo? É uma bênção, um dos grandes presentes que o Criador nos otorgou. Afinal de contas, é através do sexo que as criaturas têm a santa oportunidade de reestrear no palco da vida. Infelizmente, por se tratar, ou melhor, nem vamos utilizar, infelizmente. Por se tratar de uma energia tão poderosa, afinal de contas, é a energia que dá a vida orgânica, que dá o início, o reinício da vida orgânica, por ser algo de uma energia tão intensa, vai por assim dizer, e como somos ainda infantes no uso desta energia, vez por outra, nós nos machucamos, por assim dizer, nos desarmonizamos com a energia do sexo. É como uma criança na hora da alimentação. Se você perguntar para ela, você quer alimentar-se na maior rede de fast food, ou você quer alimentar em um restaurante vegano, vegetariano, ou pelo menos um restaurante que traga uma comida nutritiva, mesmo à base de proteína, certamente essa criança vai dizer assim, não, eu quero refrigerante, eu quero fritura, eu quero a batata frita, e assim sucessivamente. Então, é natural que nesta andância evolutiva, como ainda somos seres infantes, nós ainda não compreendemos todas as maravilhas do sexo. Para finalizar, André, como lidar com a sexualidade e os impulsos sexuais? Jesus vem e nos diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Na última ceia, no episódio conhecido como a última ceia, que nós infelizmente só nos lembramos que é o episódio que Judas traiu Jesus, é um episódio muito grandioso para o nosso aprendizado. E parte da narrativa deste episódio, Jesus lava e beija os pés dos seus discípulos, e os convida que sejam uns servidores dos outros. Inclusive, salienta, né? Aquele que quiser ser o maior, deve ser o servidor de todos os outros. No campo da sexualidade e dos impulsos sexuais, nós devemos outorgar a estes impulsos sexuais e a nossa sexualidade, a direção de servir a outrem. Então, o ideal era que sempre que estejamos no campo da sexualidade, nos preocupamos mais em servir a outrem do que sermos servidos. Sermos servidos é uma consequência natural de servir a outra. Então, a nossa sexualidade, nós devemos apresentar a boa nova à nossa sexualidade. Devemos apresentar Jesus à nossa sexualidade. Sempre que estivermos na prática sexual, de que forma que nós podemos servir ao outro, acalentar ao outro, dar ao outro um instante de paz, de harmonia, de completude, de perceber-se amado, de perceber-se querido. E assim, naturalmente, há um enlace sexual extremamente assertivo e até evolutivo para as criaturas. No entanto, os Espíritos nos trazem muitas de suas obras que há criaturas que direcionam a energia sexual para o campo das artes, para o campo da ciência, para o campo da benemerência, uma vez que sexualidade com o Cristo, sexualidade com o Criador, é servir, é amar, é estar em êxtase espiritual com aquela criatura. Evidente que as questões materiais, por estarmos no segundo degrau da escala evolutiva, e ainda estarmos muito arraigados às questões dos instintos, elas vão se dando de forma gradativa, nós vamos direcionando essa energia ao seu fim educativo, evolutivo, que é o fim de servir. E assim, é servindo que nós somos servidos. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E você que está nos assistindo, tem algum tema que gostaria que fosse comentado aqui no boletim? Então mande um e-mail para faleconoscotvmm.com.br Muito obrigada e até a próxima.